Eu queria mas depois de chegar. Eu vou abrir aqui. . . . . E aí? . . . . . . e quando a gente colou do meu pai, com a gente que só pega para ele o pai, com ele vaihhh o pai o pai? o pai, com ele vai vc amando a gente vai vc amando mamma, você pede isso? eu não quero quebrar você onde você comece? você comece em uma mulher, você comece em uma mulher você quer? a mamãe, o pai está lá, você comece em uma mulher você comece em uma mulher? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?